Primeiro aqui, eu quero deixar claro para vocês que, nesse momento, nesse momento, o melhor custo-benefício em um cartão de crédito sem anuidade com cashback passa a ser o Amazon.com. Então, neste momento, esse cartão, ele supera em termos de benefício, benefícios em termos de você não ter que ter investimentos, não ter que aplicar dinheiro para ter o cartão ou ter que investir dinheiro para formar seu credit score. Bem, gente, a Amazon lançou dois cartões de crédito. Um cartão branco, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó, esse cartãozinho branco, esse cartão é sem anuidade, e ele pontua 3% de cashback em todas as suas compras dentro do site da Amazon.com.br, 2% em restaurantes e farmácias, e 1% no dia a dia, emitido pelo Bradescar. Em segundo, ele lançou um cartão chamado Amazon Prime. Esse cartão tem uma assinatura da Amazon Prime. Ele paga 5% de cashback em todas as compras dentro da Amazon Prime, 2% em restaurantes e viagens, entretenimento, compras internacionais, e 1% de volta no dia a dia. Bem, Leandro, qual desses dois cartões eu vou escolher? Primeiro aqui, eu quero deixar claro para vocês que, nesse momento, nesse momento, o melhor custo-benefício em um cartão de crédito sem anuidade com cashback passa a ser o Amazon.com. Então, neste momento, esse cartão, ele supera em termos de benefício, benefícios em termos de você não ter que ter investimentos, não ter que aplicar dinheiro para ter o cartão ou ter que investir dinheiro para formar seu credit score. Esse cartão, nesse momento, ele acaba trazendo para você um cashback de 1%, de 2% ou 3%, 1%, 2% ou 5% de cashback nas compras que você realiza no dia a dia. E esse cartão, ele acaba sendo vantajoso para quem utiliza muito ele, principalmente na Amazon.com.br, ou quando você usa esse cartão no dia a dia, porque ele te traz 1% de cashback, e não existe a preocupação de você ter que gastar ali X valor por mês para isentar anuidade, ele não tem anuidade nenhuma, e ele também te traz benefícios no uso do dia a dia. Então, neste momento, esse cartão da Amazon supera quase que todos os cartões que nós temos hoje, que dão cashback e que cobra anuidade, ou que cobra para investir, ou que cobra para que você tenha gastos superiores a X valor para poder isentar anuidade. Então, neste caso, esse cartão da Amazon, com essa configuração que acaba de ser divulgado, ele se torna um dos melhores cartões custo-benefício para quem não tem um cartão superior, que pontua bem, que tem acesso a vários benefícios, e ele acaba sendo interessante, este cartão aí. Bem, vamos entrar aqui no blog para a gente ver as dúvidas que tem referente a este cartão. Esse cartão é lançamento oficial, e os nossos membros começaram a pedir ele aqui pelo link, e já foram aprovados na hora R$7.000, R$12.000, R$14.000, é os limites que esse cartão vem aprovando a galera aí, tá? O menor limite que eu vi até agora foi R$4.000, e o maior limite foi R$14.000 ou R$15.000, uma coisa assim, tá? Bem, para solicitar o cartão é muito fácil, muito simples, o cartão, além disso, você pode parcelar em 15 vezes sem juros, né? Você pode comprar e parcelar em 15 vezes sem juros. E aí tem as seguintes perguntas, né? Como que eu peço o meu cartão da Amazon? Você vai pedir ele através do link, eu vou deixar o link para vocês verem aqui. Como que eu saberei se a minha solicitação foi aprovada? Vai receber um e-mail avisando sobre ele. Em quanto tempo eu vou receber meu cartão de crédito? Em até 10 dias úteis, o cartão chega para você. E quanto tempo a minha senha chega? Em até 10 dias úteis, a senha chega para você também. Como faço para bloquear meu cartão? Através do aplicativo do Bradesco, cartões, né? Como acesso ao aplicativo do Bradesco Cartões? Através das carteiras digitais, Google Pay, Apple Pay, iOS, Samsung Pay, né? Eu preciso adicionar o cartão da Amazon no site da Amazon após aprovação? Não. Foi aprovado, o site engole ali as informações e disponibiliza o cartão virtual para você gastar imediatamente. Onde posso usar o meu cartão da Amazon? Em qualquer lugar que aceita a bandeira Mastercard Black. Em qualquer lugar que aceita a bandeira Mastercard Internacional. Em qualquer lugar atende. Site, lojas físicas. Como posso pagar a fatura através do seu banco? Vai gerar a fatura? Paga através do seu banco, né? Como eu vou receber meus pontos da Amazon após dois dias do pagamento da fatura? Pode acontecer de dois a cinco dias os pontos da Amazon caem na sua conta. E aí pra você clicar nos pontos e comprar um produto com os pontos, vai clicar em pontos da Amazon e vai abrir pra você esse site pra você usar e usar os pontos e comprar com ele, tá? Então aqui ó, ele vai mostrar pra vocês que vocês podem usar os pontos através desse site da Amazon.com.br, tá bom? Leandro, cartão de crédito da Amazon já tem pontos? Sim. Quando você pede o cartão Amazon, ele de bônus traz pra você uma quantidade de pontos pra você começar já a movimentar sua conta, tá bom? Assinei o Amazon Prime e já tinha o cartão de crédito Amazon branquinho. Receberei outro cartão? Sim. Você vai receber outro cartão, o cinza, que é o Amazon Prime, pra substituir esse cartão branco que você tem aí com a maior pontuação, o cinza. Leandro, eu cancelei o Amazon Prime assinatura e o meu cartão é Amazon Prime o cinza. O que acontece quando eu cancelo a assinatura? O sistema retira o benefício de 5% e mantém no cartão cinza apenas o benefício de 1, 2 e 3%. Então é reduzido também os benefícios do seu cartão. Como eu faço pra aumentar o limite no aplicativo do Bradescar? O que fazer em caso de perda ou roubo? Bloqueie o cartão no aplicativo, tá? E o regulamento total do Amazon.com.br tá aqui, só clicar aqui nesse site. E também nós disponibilizamos duas matérias do Amazon pra vocês no nosso blog. Só clicar aqui que você vai ter acesso à informação do site da Amazon e outros mais. O link pra solicitar o cartão é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que tem todas as informações falando de benefícios do cartão e tudo mais, tá? Então o que você vai fazer? Você vai clicar no link, solicite o cartão aqui, ó. E aí vai abrir essa página que você tá vendo. Essa página que você tá vendo aí, ó, vai abrir aqui, ó, seja o primeiro, você vai colocar seu login, né? Você vai colocar o seu login, logicamente, e sua senha. E você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, seja o primeiro a escrever a uma avaliação. Quando você clicar nesse botãozinho aqui, você vai ter a opção de pedir o cartão, tá? E aí o sistema vai pedir pra você as informações e caso seja aprovado, o sistema vai pedir pra você a senha, tudo direitinho, né, do aplicativo. E se aprovar, ele vai te mandar pra você aí preencher o pré-cadastro, né? E aí sim você vai começar a navegar com a página da Amazon.com. Bem simples aí, tá, pessoal? Não tem segredo não, é bem tranquilo, é uma página normal como outra qualquer, tá bom?